Hoje eu sempre saí, porra a chuva, se a chuva caí, se você vier, onde a gente chegar, e a festa da beira do mar, nunca a gente vai perdurar a chuva, onde a gente chegar, se a chuva caí, se a chuva caí, se você vier, onde a gente chegar, Música